Informo que haverá uma pequena alteração na ordem da pauta, de modo que possa chamar os itens 15 e 20 que serão deliberados conjuntamente. Processo 48.500.004290.2016, dígito 21. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, a BRAT, com vistas à suspensão de cobrança pelas Centrais Elétricas Brasileiras, S.A. Eletrobras, de diferenças por erros nos cálculos dos repasses das indenizações de ativos de rede básica, novas instalações, RBNI. E processo 48.500.0043.51.2016, dígito 51. Recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, a BRAT, em face do despacho nº 84, de 2017, emitido pela SFF, que determinou à Eletrobras o ressarcimento à conta Reserva Global de Reversão, RGR, e à conta de desenvolvimento energético, CDE, de pagamentos efetuados a maior das indenizações previstas na medida provisória nº 579, de 2012, e deu outras providências. Relator, diretor Tiago de Barros Correio. Em 25 de agosto de 2016, a Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, a BRAT, protocolizou o requerimento administrativo solicitando a suspensão cautelar das cobranças decorrentes de supostas diferenças de valores pagos a maior pela Eletrobras provenientes de indenizações da RBNI. Em 29 de agosto de 2016, o processo foi indistribuído. Por meio do despacho nº 2586, de 27 de setembro, o pedido de suspensão cautelar foi negado. Em 9 de novembro de 2016, a SFF emitiu o termo de notificação nº 96, de 2016, a Eletrobras, encaminhando respeito ao regulatório de fiscalização, com o objetivo foi verificar valores pagos a título de indenizações para as concessões enquadradas na medida provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, convertido na Lei nº 12.773. E por meio do despacho nº 3.211, de dezembro de 2016, a SFF determinou a central Eletrobras o ressarcimento à conta RGR e à conta CDN no prazo de 30 dias do montante histórico de R$ 733 milhões, dos valores pagos a maior nas indenizações efetuadas. Em 14 de dezembro de 2016, a Eletrobras foi recebida em reunião pela SFF. Em 16 de dezembro, a Eletrobras interpôs recursos administrativos em fase do despacho 3.211. E, em sede de reconsideração, a SFF emitiu o despacho 84, de 2017, dando parcial provimento para alterar o montante a ser devolvido para a Eletrobras para R$ 604 milhões e determinou que ele fosse devolvido em seis parcelas iguais, devidamente atualizadas até a data efetiva do pagamento, a partir de 1º de julho de 2017. Em 23 de dezembro de 2017, em razão da reconsideração parcial, o recurso foi distribuído ao diretor Rave. Em 23 de dezembro de 2017, a Eletrobras protocolou o recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo em fase do despacho 84. Esse recurso foi distribuído também ao diretor Rave, agora por conexão. E, por meio do despacho 145, o diretor-geral decidiu por não conceder o efeito suspensivo requerido. Em 26 de dezembro de 2017, a Abrat também interpôs o recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo em fase do despacho 84. Esse recurso também foi distribuído ao diretor Rave por conexão. E, por meio do despacho número 241, o diretor-geral também decidiu por não conceder o efeito requerido. Bem, ocorre que, considerando o disposto no inciso 1, parágrafo 2º, artigo 4 da nossa norma, a resolução do artigo 698, esse processo não deveria ter sido distribuído para o Rave, o primeiro, nem os outros dois por conexão. Então, ele foi redistribuído para mim, todos por conexão, em relação àquele primeiro processo. Pode sim. Em 2 de junho de 2017, a Eletrobras protocolou o requerimento administrativo requerendo a suspensão do despacho 84 e o pedido já havia sido negado para o despacho 245. Em 2 de junho de 2017, a Abrat e a Eletrobras foram recebidas em reunião por minha assessoria. No dia 21 de junho de 2017, foi emitida a nota técnica 107 da SFF, com substância nas análises sobre a questão. É o relatório. Procuradoria. Bom, aqui também não houve consultor da Procuradoria. Sendo assim, a Procuradoria se pronuncia pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria. Então, trata-se de requerimento e recursos administrativos interpostos pela Abrat e pela Eletrobras, em face do despacho 84, que é o despacho que já trata do juízo de reconsideração parcial da SFF, que determinou ao Eletrobras o ressarcimento à conta RGR e à conta CDE de pagamentos efetuados a maior das indenizações previstas na medida provisória 579. De plano, informa-se que a nota técnica 107, com substanciada, com substancia os melhores entendimentos sobre a questão e suas avaliações serão adotadas integralmente como fundamentos do meu voto. Em relação ao mérito do requerimento administrativo interposto pela Abrace em agosto de 2016, está no âmbito do processo 48.500.042.90, de 2016, de 2021. A Abrat argumenta que, no tocante às indenizações previstas na medida provisória nº 579, publicadas na portaria interministerial 580, de novembro de 2012, o pagamento deveria, para as optantes pela renovação, ter ocorrido em parcelas mensais até junho de 2015, acrescidas de correção monetária pelo IPCA e de encargos remuneratórios de 5,59% ao ano. Conforme a severa Abrat e a Eletrobras, no entanto, a Eletrobras, no entanto, teria suspendido o pagamento de algumas parcelas durante o período compreendido entre outubro de 14 e março de 2015, alegando insuficiência de fundos de recursos da RGR. Por entender que suas representadas foram prejudicadas por esses atrasos, a Abrat veio requerer, primeiro, que fosse concedida a medida cautelar de manda suspender a produção dos efeitos das cobranças decorrentes das diferenças de valores pagos a maior pela Eletrobras às transmissoras, provenientes às indenizações da RBNI, faz a presença com o comitante do direito da verossimilhança das elegações, bem como do perigo da demora. Que fosse aplicada a metodologia de cálculo definida na Lei nº 12.873 e na portaria interministerial do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda, nº 580, e na resolução normativa da ANEL nº 23, dentre outras legislações pertinentes a fim de consolidar o valor efetivamente devido das parcelas de indenização, considerando, primeiro, a atualização dos valores a partir de outubro de 2012, até o mês anterior à data da assinatura do contrato de prorrogações às concessões. Segundo, quantidade de parcelas das ações, tendo como base a primeira, que a primeira deveria ocorrer 45 dias após a assinatura da prorrogação, e que as demais parcelas ocorressem sempre no dia 15 de cada mês, e a última parcela no dia 15, imediatamente anterior ao final da concessão. A correção das parcelas pelo IPCA, acrescidas aqui, do OOC, que é a remuneração do capital, de 5,59% ao ano. Juros moratórios de 1%, pró-rata-tempo, calculados desde o vencimento do débito até o dia do efetivo pagamento, considerando que algumas parcelas foram pagas em atraso, e mais uma multa de 10% sobre o montante do débito atrasado. Enquanto a cautelar, essa foi rejetada nos termos do despacho de 2.586, de setembro de 2016. O pedido constante no item 1, que diz respeito ao cálculo, já foi contemplado no despacho número 84. O item que o despacho 84 já considerou os termos da portaria interministerial e da resolução normativa, e a forma como a valoração da remuneração do OOC. No item 3 do pedido, já foi tratado também pelo termo de notificação 96 da SFF, de novembro de 2016. As parcelas são corrigidas pelo PCA, crescidas do OOC, de 5,49 ao ano, mas a partir de janeiro de 2013, não de outubro, como foi pedido. Janeiro de 2013, competência de dezembro de 2012, e não a partir de dezembro de 2012, como pleteava a Abrat. Com relação ao item 2, a fiscalização verificou que, nas paneles encaminhadas pela Eletrobras, a mesma define a quantidade de parcelas, de acordo com a portaria interministerial 580. E pretendeu utilizar o sistema de amortização constante para o cálculo dos juros, no qual a prestação é decrescente, em vez de juros, uma vez que os juros são sobre o valor residual. Logo, diminuiu a cada prestação paga um valor amortizado. Todavia, mesmo no período que não houve pagamento, a Eletrobras continuou deduzindo parcela daquele mês, como se o pagamento tivesse sido efetuado, ou seja, diminuiu o saldo residual, logo diminuindo o valor a ser remunerado pelo saldo. Ressalta-se, considerando que os pagamentos exatos pela Eletrobras não foram regulares, a fiscalização considerou a amortização, com base no efetivo pagamento realizado pela Eletrobras, incidir na atualização e remuneração do saldo residual a cada período. Dessa maneira, a fiscalização atualizou os valores devidos e não pagos em conformidade com o disposto na portaria. Isso atende também ao primeiro pedido. Então, houve pagamento em atraso? Ok, houve. Então, vamos considerar conforme o fluxo e corrigir pelo IPCA e remunerar pelo OEC conforme o fluxo devidamente realizado. Agora, com relação aos itens 4 e 5, não há que se falar em juros de mora e multa, uma vez que não há previsão legal do normativo que determina o pagamento da mesma. A medida provisória nº 579, de 11 de setembro, comestida na Lei nº 12.783 e na Portaria Interministerial 580, deveria incidir em caso de atraso apenas a atualização e remuneração conforme estipulado. Aqui, vale a pena lembrar que esse recurso da RGR é um fundo público, a Eletrobras era gestora e, de fato, não tinha recurso. Então, cobrar a Moura, multo e mora por cima de um recurso para a Eletrobras, um recurso que ela não dispunha, não tem previsão legal. Agora, em relação aos recursos administrativos interpostos pelo Eletrobras em face do despacho 3.211. Esse é no âmbito do processo 48.500.4351.2016, de 51. O recurso interpostos pelo Eletrobras em face do despacho 3.211 redundou em reconsideração parcial nos termos do também acatado do despacho 34. Na oportunidade, corrigiu-se o montante histórico de 733 milhões para 604 milhões a ser devolvido à Eletrobras pela CCC e RGR. Também se acatou a alteração da data de devolução do valor pago a maior. A Eletrobras havia requerido que faça a proximidade do início do fluxo de pagamentos relativos à RBSC. Pelas concessionárias, a devolução pudesse ser realizada a partir de julho de 2017, respeitando o fluxo dessas receitas. Estabeleceu-se ainda que o montante a devolver se daria em seis parcelas mensais, devidamente atualizadas até a data efetiva do pagamento pelo IPCA e pelo OEC, sendo que o primeiro pagamento deveria ser realizado em 1º de julho de 2017, e os demais no dia 1º de cada mês subsequente. Não foram acatados os seguintes pedidos devolvidos, portanto, a análise à diretoria, como segue. Que se reforme a decisão no que toca o sujeito passivo da determinação, passando a determinar as concessionárias que receberam indevidamente os pagamentos a maior, que façam devolução de tais montantes diretamente à conta RGR. Que se acatem as razões apresentadas quanto à aplicação do IPCA, a forma de remuneração do sistema de amortização e demais argumentos apresentados em relação ao cálculo elaborado pela ANEL, modificando-se o montante apurado pelo despacho corrido, uma vez que fora excluído o cálculo pró-rata referente ao IPCA. Aqui é o seguinte, eles queriam que você fizesse um pró-rata templo para o IPCA até o dia do pagamento, só que a gente usa o IPCA de 15 dias anterior porque é o que está publicado. Então, a gente teria que fazer um pró-rata temporo, ou teria que ser num ajuste posterior, ou teria que ser com previsão. Na prática, todas as parcelas acabam sendo compensadas, seria só a última que teria esse problema. A gente não acatou aqui a análise, e não é assim que se faz em reajuste de contrato, é sempre com o IPCA de uma data fixa mesmo. E que se atualiza o saldo devedor somente pelo IPCA sem incidência de juros de UOC. De minha parte, não verifico que tenham sido apresentado os fatos novos para justificar a reforma desse entendimento. Observe-se que a determinação de ressarcimento foi direcionada à Eletrobras, por essa ser a gestora dos fundos, bem como ser responsável direto pelo fato gerador do prejuízo aos recursos da RGR e da CDE. Quanto à atualização pró-rata, a SFE verificou que no que se refere ao IPCA não há o que se falar em pró-rata, uma vez que a atualização só é devida quando o mês é completo, não devendo utilizar o índice já utilizado no mês anterior ou projetar o índice para o mês em questão. Todavia, entendeu que a remuneração por UOC é devida, uma vez que ela é prefixada e sabida. Dessa forma, efetou-se o cálculo pró-rata, tempora e somente para a parcela pelo UOC. No que diz respeito à atualização do saldo devedor, a Eletrobras argumenta que, como a lei determina a atualização monetária, mas não há incidência de juros, deveria ser aplicada somente ao IPCA. Por ser o índice que melhor garante a preservação do valor da moeda depois ser aquele eleito pela portaria. A SFF aponta acertadamente que, como a portaria interministral 580, sempre trata o pagamento de adenizações como aplicação de UOC e IPCA, se pode concluir que os valores pagos indevidamente também devem ser devolvidos da mesma forma dos fundos RGR e CDE, ou seja, aplicação pelo IPCA e pelo UOC. Então, a gente está calculando o valor devido com o UOC. Se você pagou a maior, se devolve pela mesma base. Os recursos, portanto, devem ser rejeitados. Tiago, só para não perder a oportunidade aqui para ver se ficou claro. Tanto aquele atraso da RBNI e IPCA mais UOC, eles pleiteavam lá juros de mora e mais multa, e nós não estamos concordando, como a devolução desse valor. É o mesmo? Isso. Quando você calcula o valor devido, você calcula por IPCA e UOC. Aí chegou lá num valor devido. Se o valor foi pago a maior, para devolver, eu também quero corrigir por PCI e UOC. O recurso administrativo interplou-se à ABAT, agora em face ao despacho 84, que está no âmbito do processo 48500-04351. Neste recurso, a ABAT pede que sejam suspensos os efeitos do despacho 84, que seja conferido o prazo razoável para a manifestação das transmissoras no presente processo, como partes interessadas e diretamente afetadas. Seja reconhecida a conexão entre o presente processo e o processo 48500-04290, para que sejam consideradas as razões deles apresentadas de forma conjunta, com eixo com apreciação do mérito referido do processo pelas relações expostas no recurso. Esse item 2 fez com que o processo todo viesse para mim. A própria recorrente identificou a conexão. Haja atuação na ANEL na condição de reuniões entre as partes envolvidas nos processos citados no item 2, acima, de forma a permitir maior interação e entendimento das partes envolvidas e que o processo em referência somente seja concluído após a aproxiação e consideração das manifestações das transmissoras sob pena de violação dos princípios constitucionais basilares. O pedido de conexão foi atendido, o processo foi para mim a relatoria. Com relação ao item 1, ressalto que esse requerimento realizado pela Brat já foi analisado pelo diretor-geral e por meio do espaço 251 de janeiro de 2017, não foi concedido efeito expensivo. Quanto aos pedidos 3 e 4, observa-se que mesmo na análise perfunritórica que se realiza quanto ao pedido de efeito expensivo, o próprio diretor-geral apontou que as determinações aradas no despacho combatido se dirigiam a Eletrobras, já que esta é a gestora dos fundos, às quais deveriam ser devolvidos os recursos. De fato, é isso que dispõe o artigo 41 do decreto 4.541, que designava a Eletrobras como gestora dos recursos da CDE e na lei 5.655, que designava a Eletrobras como gestora dos recursos da RGR. A fiscalização realizada pela SFF teve foco restrito na gestão realizada pela Eletrobras, mas precisamente com relação ao cálculo do pagamento das indenizações das transmissoras. E as transmissoras, portanto, não são reconhecidas como parte do processo de fiscalização. Pelo exposto, os pedidos constantes no item 3 e 4 devem ser rejeitados. Haja aviso que as empresas associadas à Brat não interferiram ou participaram juntamente com a Eletrobras na gestão da conta da RGR e da CDE, objeto de fiscalização da ANEL, em relação ao requerimento administrativo pela Eletrobras de 2 de junho, também no âmbito do processo 48.500.004351, em 2016. Em suma, por meio do documento em equipiga, a Eletrobras requer que sejam suspensos do efeito espaço 84, assinando-se novo início para que a Eletrobras pague a quantia justa e certa devido à RGR quanto aos julgamentos definitivos dos procedimentos administrativos referentes à questão hora posta, ou caso superado ao pedido seja emprestado efeito suspensivo ao recurso interposto pela Eletrobras. A questão da suspensividade do espaço 84 já havia sido tratada exaustivamente em quase todas as petições. nesse processo e já foi aqui objeto também no espaço específico 245 de janeiro de 2017. Não há no recorrimento qualquer novo fundamento que justifique a natureza dessa suspensão. O requerimento pelo exposto deve ser indeferido. Então, aqui destacando que já há um juízo de reconsideração que é no espaço 84 que já determina que o pagamento seja feito a partir do dia 1º de julho até 1º de dezembro, a gente está decidindo sobre as questões que remanescem. Então, nesse sentido, considerando que consta no processo 48500004351-2016 e 48500004-290-2016, o dispositivo do voto vai vir abaixo. Além do prazo, a gente já ajustou o valor para 604 milhões, já considerando que a amortização é conforme o fluxo real. Então, duas coisas que foram deferidas, o resto a gente vai tratar agora. Então, indeferiu o requerimento administrativo interposto pela Abrat com vista à aplicação de juros moratórios e multa ao pagamento efetuado em atraso pela Eletrobras entre outubro de 2014 e março de 2015. As parcelas devidas a transmissores a título de indenização da RBNI. Então, a gente está indeferindo o que remanesce. Aqueles outros dois itens já foram tratados. Conhecidos recursos administrativos interpostos pela Eletrobras em face do espaço 3.211 para, no mérito, negar provimento. Esse espaço aqui a gente nega integralmente. Conhecendo o recurso administrativo interposto pela Abrat em face do espaço de 24, também negar provimento integral. E indeferir o requerimento administrativo interposto pela Eletrobras com vista da suspensão cautelada do espaço de 24. Então, a gente nega todos os pleitos, mas aqui destaco novamente que subsiste a decisão de juízo de consideração da SFF reduz o valor de R$ 700 milhões e alguma coisa para R$ 604 milhões e permite o pagamento em seis parcelas. Eu voto. Em discussão, quer dizer, que em síntese essa redução de R$ 700 milhões e alguma coisa para R$ 600 milhões é para considerar a data do efetivo pagamento da indenização da RBDI e não a data prevista para o pagamento. Isso. Porque na conta original a gente imaginava, por exemplo, que a data foi paga em janeiro e em janeiro se pagou a maior ou montante. Aí eu corrijo esse montante a maior. Só que na verdade não foi pago em janeiro, foi pago em março. Então, a correção é menor. Certo. E estamos usando aqui, negando o provimento de alguns pedidos, porque da mesma forma que não está se cobrando esse valor pago a mais multa nem juros de mora, também não se cobra, até por falta de previsão legal, desse atraso do pagamento da RBDI. Isso. E, de certa forma, estamos, vamos dizer assim, concatenando essa devolução com o fluxo de recebimento até da própria RBSE, que nós deliberamos anteriormente, para o semestre. Nesse semestre. Para ficar dentro do ciclo, vamos dizer assim, orçamentar da CDE. A RBSE começa agora, mas ela tem um prazo de duração muito maior. Sim, claro. Então, a gente concatena o início, mas não é pelo prazo da RBSE, que se não me engano são oito anos. É, porque aqui atende um princípio de ser feito a sexta conta dentro do orçamento da CDE de 2017. Só diluiu, ao invés de pagar de uma vez, pagar em seis parcelas a partir de julho a dez. Tem só um detalhe, a decisão original não foi suspensa, ela determina o pagamento já em primeiro de julho. Eu considero que, como era sabido que não estava suspenso, que é razoável manter essa data. Mas eu trago aqui para a consideração do senhor se para esse primeiro pagamento faz algum sentido dar um prazo adicional. Eu daria. Você fala para concatenar com o fluxo de pagamento e recebimento. O pagamento de julho, só o primeiro. Pois é. Como a gente está decidindo agora, vai publicar essa decisão. Eu acho que dias aí não vai fazer diferença. Eu acho que ajusta melhor o fluxo. de caixa da própria transmissora. A gente está hoje no dia 27, jogar para a segunda semana de julho, poderia ser no dia 10? Eu acho que sim. Então, inclui um dispositivo que determinar que o primeiro pagamento seja feito no dia 10 de julho. E aí, depois, segue a vida normal. é o primeiro dia útil do mês, não é? O representante da Abraia está sugerindo cinco parcelas, mas aí já é radicalizado demais. Não, mas eu acho que não. Acho que porque... Bem, aí modifica bastante essa ideia. Não sei, também não... É claro que uma das nossas preocupações é que o fundo CDE não está bem abastecido. pelo contrário, ele está deficitário em termos de fluxo de pagamento. É claro que essa conveniência é relevante, mas, enfim, é o valor que a transmissora recebeu indevidamente, até custa acreditar que ela não tenha percebido que recebeu a mais do que recebeu na época, e nós estamos realmente demorando muito para acertar essa conta por essa dificuldade. Dia 10? Dia 10. Eu voto. Eu voto. Desculpe. É, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por indeferir o requerimento administrativo interposto pela Abrat com vistas à aplicação de juros, moratório e multa aos pagamentos efetuados em atraso pela Eletrobras entre outubro de 2014 e março de 2015, das parcelas devidas às transmissoras a título de indenização da rede básica novas instalações, a chamada RBNI. Também decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletrobras em face do despacho 3.211 de 2016 e do despacho 84 de 2017 para no mérito negar de provimento, conhecer o recurso administrativo interposto pela Abrat em face do despacho 84 para no mérito também negar de provimento, indeferir o requerimento administrativo interposto pela Eletrobras com vista à suspensão cautelar do despacho 84 de 2017, ficando claro que houve, não sei em qual desses aqui que está, o acolhimento da ideia do que o primeiro pagamento que será feito em julho não ocorrer no dia 1º e sim no dia 10 do mês de julho. A gente pode incluir o item 5 que é autorizar de ofício que a primeira parcela seja feita no dia 10 de julho. Então fica aí também o item 5 que, excepcionalmente, a primeira parcela terá vencimento em 10 de julho de 2017. Ok? Pronto.